Toda vez que chove em Natal, as lagoas transbordam e acabam prejudicando quem mora perto. Eu fui até o loteamento Sarney mostrar a situação de um desses moradores que perderam tudo nas últimas enchentes. Você vai ver comigo agora, ao vivo, na tela da audiência. Eu estive lá conversando com os moradores e eu quero que você acompanhe aqui, na tela da maior audiência. Solta, Manu! Loteamento José Sarney. Vocês viram pelas imagens, situação difícil aqui dos moradores. Toda vez que chove é a mesma coisa, é o mesmo sofrimento dos moradores aqui do loteamento José Sarney. São famílias inteiras que sofrem exatamente toda vez que as chuvas começam a cair aqui em Natal. E é por isso que você vai conhecer, a partir de agora, a história de duas irmãs, de crianças, que perderam tudo nessa casa aqui, por conta da invasão das águas, meus amigos telespectadores. O Patrulha da Cidade vai mostrar para você, a partir de agora, vem comigo. Pessoal, esse aqui é o José Sarney, Zona Norte de Natal. Olha a situação na Lagoa de Capitação. Transbordou legal aqui, ó. Minha roupa, tá vendo? Olha a situação. Olha, pessoal, aqui é a Lagoa de Capitação, né? Estourou, trouxe um moldo legal aqui, ó. Tá vendo? Aqui, olha o banheiro como é que tá. Olha o quintal também. É aqui nessa casa, onde as pessoas perderam tudo. Estou aqui, portanto, com a Tanise. Você já percebe aqui nas primeiras imagens, olha a situação aqui. A água subiu até que ponto aqui? Você pode mostrar pra gente aqui? Vem carimar, Martins, aqui. Olha só o nível da água onde veio parar aqui, ó. Quer dizer, é realmente uma coisa desesperadora na hora. E como é que foi isso durante a madrugada, durante a noite? Durante a noite eu não dormi. Eu chamei minha irmã, chamei esse, Carmen. A chuva tá, tá chuva muito forte. Ela foi assim, tu fica acordada aqui, qual que é que tu me chama? Quando deu nove horas do dia, eu vim aqui no quintal, abri a porta. Quando abri a porta, ela foi embalhando na minha casa. Vocês perderam tudo? Perdemos tudo aqui, perdemos louça, perdemos roupa de criança, perdemos alimento, perdemos tudo aqui na cozinha. Por isso, Mário, que esse ano, olha, acho que eu velho, não quero ninguém na minha porta. Vocês estão decepcionadas? Estamos decepcionadas. Todo ano é isso. Agora, esse prefeito, ele podia olhar a comunidade aqui. Porque não é só eu que perdi não, Mário. Muita gente da outra rua também perdeu. Tem muita criança que ficou dentro d'água. Não tem mais nem comida, Carmen? Rapaz, se eu falar a verdade, se eu falar mentira, não, tá aqui a situação, né? Ó, a minha roupa aí. Eu queria perguntar, Mário, ao prefeito, o que que ele vai fazer? Porque o aluguel social, olha só, de ontem pra cá, a Senta não veio aqui na minha casa. Não veio me perguntar se eu estou bem, não veio perguntar se os moradores daqui estão bem. Um aluguel social é seis meses. O senhor acha que lá a situação que teve em Mãe Luísa é que nem a situação daqui, mas só que lá teve pior. E aqui todo mundo, Mário, sofre. Vem aqui, Arimar, por gentileza, Arimar Martins, mostrar realmente por onde a água entra toda vez que chove, né? É esse desespero aqui que vocês estão acompanhando agora comigo aqui nessa casa do loteamento José Sarney. Vamos mostrar aqui, portanto, olha só, gente, você que acompanha o nosso programa, olha a dificuldade dessas moradoras aqui. É por aqui que a água realmente entra, não é verdade? Toda vez que chove. Toda vez que chove. Dessa vez que choveu, passou por aqui os coqueiros, aqui por baixo. Realmente só quem... é, Mário. Toda vez que chove, pra gente que mora aqui, é essa agonia. É exatamente aqui, dessa lagoa José Sarney, que vocês estão vendo agora, que é uma grande lagoa. Por conta do transbordamento dela, é que essas casas são todas prejudicadas. As águas invadem as residências que ficam aqui, em torno, né, exatamente dessa lagoa de captação aqui no José Sarney. Você percebe que ela está realmente mais seca, claro, porque as chuvas pararam. Não está chovendo. Você imagine o tamanho dessa lagoa, você imagine ela transbordando, com muita água invadindo as casas. Realmente é um desespero para as famílias que moram aqui. E a gente espera uma providência das autoridades aqui de Natal. Pois é, meus amigos telespectadores, aqui do loteamento José Sarney, eu vou mais uma vez conversar com ela aqui. E com certeza, a partir de agora, ela vai falar para você qual é o PIX, que você vai ajudar essa família a sair desse momento tão difícil que está passando aqui na sua casa, depois que as chuvas caíram e eles perderam tudo aqui nessa casa. Qual o PIX, então, que as pessoas podem ajudar a senhora, a sua família, as suas crianças? É telefone. O PIX é 8614-0256. O PIX é de Janinhara, Jerusa, a minha tia. Olha, a situação é realmente difícil. Eu quero, mais uma vez, abraçar essas pessoas simples que receberam a nossa equipe com tanto carinho, com tanto respeito. Teve um momento de muita emoção também. Porque você percebe, quando você entra numa casa dessa, que foi invadida, né, que todas foram. Você percebe o sofrimento. Do dia para a noite, perderam tudo. Não dá para aproveitar nada, meus amigos telespectadores. E eu quero pedir a você, o povo de Natal, você dona de casa, pai da família, você empresário, você comerciante que está vendo o programa agora, o PIX está na tela para você ajudar a partir desse momento. Mas ajude mesmo. Ajude mesmo. Até se você quiser também, é fazer doação de um fogão que você não usa mais, de um estofado que você não usa mais, cadeiras que vocês não usam mais, roupas e tudo mais. Além dessa família aí, tem outras também. É muito importante que as pessoas visitem, né, que você vai conhecer de perto o sofrimento dessas pessoas, do Sarney, meus amigos telespectadores, é de cortar o coração. Eu tenho certeza que com o seu coração, que Deus te deu, você vai ajudar essas pessoas. Olha o PIX está no ar, o PIX está no ar. Vamos ajudar a Natal. Olha o telefone no ar, esse é o PIX 98614-0256. Se você não tiver condições de fazer o PIX, você entra em contato com ela, tem um telefone aqui de contato agora. Esse é o telefone dela de contato, vá lá, faça doação, eu tenho certeza que Deus vai te dar muito mais. Esse é o telefone direto dela, 991-18-1862. Deixa eu colocar o PIX mais uma vez agora, volta aí minha produção. Por gentileza, o PIX é esse, ó. Você onde estiver agora, você vai fazer a sua doação, porque eu tenho certeza que Deus já tocou no seu coração agora. 98614-0256. Ajude. A gente não sabe o dia de amanhã. Que desespero dessas pessoas, tá bom? Me aguarde, que eu estarei aí no seu bairro. Até a próxima reportagem, tá bom? Aqui no programa Patrulha da Cidade.